Olá, crianças! E hoje a Tia Valéria veio fazer as correções da página 132 e 139, tá certo? Na aula passada de matemática, a Tia Valéria explicou expressões numéricas, não foi isso? Envolvendo multiplicação, adição e subtração e também explicou os múltiplos, múltiplos de um número natural e também pediu para vocês responderem a página 132 que seriam essas três expressões numéricas aqui para a gente poder treinar, aperfeiçoar e também pediu para vocês responderem a página 139, tá? E agora a Tia Valéria vai fazer a correção dessas duas páginas, tá? A Tia pede aí que vocês peguem o livro de vocês de matemática, espero que vocês já tenham feito essas páginas, apenas vocês irão acompanhar a correção juntamente com a Tia Valéria, tá? E tirar as dúvidas, né? Que se alguém tiver aí alguma dúvida na questão de como resolver as expressões numéricas, a hora de tirar é agora, tá certo? Então, peguem aí e preguem vocês na página 132 primeiramente, que é por onde a Tia Valéria vai iniciar, ok? Aqui na página 132 ele diz o seguinte, meus amores, ele fala, calcule o resultado de cada uma das expressões numéricas, ok? Ele pede para a gente calcular aqui o valor dessas expressões numéricas aqui, tá? Que a Tia colocou para vocês. Gente, olha, só lembrando que, mais uma vez, a Tia Valéria e a Tia Sandra, a gente vai alertar vocês, tá? Quanto a forma de como vocês irão resolver essas expressões numéricas. A gente percebeu, tanto a Tia Valéria como a Tia Sandra, nós percebemos que tinha várias crianças resolvendo essas expressões numéricas de forma errada. E não foi da forma que a Tia Sandra e a Tia Valéria ensinou. Gente, expressão numérica, como o próprio nome já diz, ela é uma sequência numérica. A gente tem que ir resolvendo ela parte a parte, tá? A Tia até diz pra vocês ir colocando as regrinhas, pra vocês não se perderem na hora de vocês resolverem essas expressões numéricas. Só que a gente percebeu, nas provas lá ainda do mês de abril, que tinha essas expressões numéricas também, que tinha crianças pegando, né, as operações, resolvendo só aqui embaixo, de uma forma totalmente diferente da forma que a gente ensinou. Outra só trazia o resultado que depois dá igualdade. E não, e não é dessa forma que se resolve expressões numéricas, não. Tá? Então, a gente espera que esse mês, que vai no mês de junho, na prova de vocês, referente ao mês de junho, a gente espera que vocês já resolvam da forma que é, da forma certa. Porque vai ter expressões numéricas lá na provinha, e a gente espera que vocês resolvam de forma correta, da forma que a tia Valéria e a tia Sandra mostram pra vocês aqui, tá? Um parte. Ok? Combinado? Então, vamos ver aqui, ó, como é que a gente resolve essas expressões numéricas. Aqui, nós temos a letra A, crianças, ó. Nós temos 15 mais 7 vezes 5 menos 4. Lá nas expressões numéricas que vocês resolveram anteriormente, era só envolvendo a adição e subtração, não era? Agora, aqui, nós vamos o quê? Estudar envolvendo multiplicação. E, posteriormente, vai entrar a divisão. Tá? Então, o que é que diz lá na regrinha que a tia Valéria mostrou pra você? Que, neste caso aqui, quando tiver adição, multiplicação e subtração, nós iremos resolver primeiro o quê? A amiguinha multiplicação. Tia Valéria, e o que vem antes? O que é que eu vou fazer com o número que vem antes? Eu vou repetir, não é isso, ó? Eu vou repetir, eu vou colocar, crianças, ó, 15 mais, não é isso, ó? 7 vezes 5 vai ser quem, ó? 35. Pega o sinalzinho de menos, pega o 4, ó, né? Baixa o 4 e aí, saudade. Então, aqui, ó, eu resolvi minha multiplicação. Então, eu vou pegar o 15, né? Isso, eu vou permanecer com o 15. Vou baixar o sinalzinho do mais e vou resolver primeiro quem? A minha multiplicação. 7 vezes 5, 35. Baixa o sinal do menos, baixa o 4 é igual. Logo, agora aqui, ó, tem alguma multiplicação aqui ainda? Não. Nós já eliminamos a multiplicação e o que é que ele diz? Que quando a gente eliminar a multiplicação, aí a gente resolve a adição e subetração na ordem em que elas aparecem. Como aqui primeiro vem a adição, pois a gente primeiro vai resolver a adição, pra depois resolver quem? A subetração. Então, aqui a gente vai fazer, ó, 15 mais 35. A minha filha pode até fazer aquela continha, ó. 5 mais 5, 10, vale 1. 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Então, 15 mais 35 vai ser igual a quem, ó? A 50. Baixa o meu sinal de menos, baixa o meu 4 é igual. Quem foi que me restou aqui agora, crianças? Não foi a subetração? Não, 50 menos 4. Então, eu posso fazer aqui também a continha de lado. 50 menos 4. Aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 4. 10 menos 4, 6 e aqui, 4. Logo, o resultado que tá de expressão numérica vai ser igual a quem? A 40 e 6. Então, meus amores, é dessa forma aqui que a Valéria resolveu que a gente resolve a expressão numérica. Então, passo a passo, primeiro eu resolvo a multiplicação, quando eu resolver a multiplicação, é que eu vou resolver a adição e a subetração na ordem que elas aparecem. É por isso que a gente diz, a Valéria até mostrar pra vocês, pra gente ir fazendo o quê? As redinhas aqui, pra gente não se perder na hora de resolver as expressões numéricas. Tá certo? Vamos pra letra B de bola. Agora, vamos lá. Do mesmo jeito, crianças, ó. Nós temos 20 menos 5 vezes 4 mais 8 é igual. Nós temos subetração, multiplicação e adição. Quem é que a gente resolve primeiro? Quem é? Todo mundo aí em casa falando. Quem é que a gente resolve primeiro? A multiplicação, não é isso? Então, ó, primeiro a gente vai resolver a danadinha da multiplicação, tá? A gente vai pegar o 20, vai repetir, ó, 20. Vai baixar o sinal de menos. 5 vezes 4 vai ser 20. Baixo meu sinal de mais, baixo meu 8 é igual, não é isso? Agora, meus amores, quem foi que nos restou? Não foi a subtração e a adição? E o que é que ele diz? Que quando nós terminamos a multiplicação, aí a gente vai resolver a subtração e a adição na ordem que elas aparecem. Então, 20 menos 20 vai ser 10. Baixo meu sinal de mais e baixo 8. Logo, 0 mais 8 é igual a quem? A 8. Então, neste caso aqui, o resultado da minha expressão numérica da letra B, que bola é igual a 2. Viram aí como é fácil? Gente, não é difícil. É só vocês se resolvendo parte a parte. Primeiro, multiplicação. Depois, a subtração. E por fim, a adição. Até obter o resultado da expressão numérica. Combinado? Vamos para a letra C. Vamos ver o que essa letra C nos mostra aí. Essa letra C, crianças, ela é um pouco diferente. Mas por que, Tia Valéria, que ela é diferente? Porque, crianças, essa letra C, ela vai conter quem? Os parrens. E a Tia Valéria mostrou para vocês também. Essa letra A e a letra B não tinham parrens. Já essa letra C, ela vai ter. E o que é que diz a regrinha? E quando as expressões numéricas contêm parrens, primeiro a gente tem que resolver tudo o que tem dentro do parrens. Tá? Tia Valéria, e o que está fora? O que é que eu faço com o numeral que está fora? Eu repito o número, tá certo? Até eu chegar no meu parrens. Quando eu chegar, eu vou resolver tudo o que está dentro dele. Vejam só. Nós vamos pegar o 20 menos. Né? Repetindo. Eu cheguei aqui no meu antigo parrens. Quem é que, qual é a operação que eu tenho aqui primeiro? É o menos? Depois, não é? Ah, nós temos primeiro a subentração, depois a multiplicação. E o que é que diz na regrinha? Que primeiro eu tenho que resolver quem? A multiplicação. Então, eu vou colocar o 10 menos 2 vezes 4, 8. Fecho o parrens. Aí eu repito que está do lado de fora. 9 vezes 2 é igual. Tá? Criança, eu não resolvo logo essa multiplicação aqui, não. Primeiro, eu tenho que eliminar quem? O meu parrens. Que aí, depois, quando eu eliminar, aí a gente resolve, tá certo? Passo a passo novamente, tá? Então, primeiro a gente tem que eliminar o parrens. Tá certo? Então, vamos eliminar ele agora aqui, ó. 20 menos 10 menos 2, crianças. Vai ser igual a 2 mais 9 vezes 2 é o quê? É igual. Pronto. Agora aqui, meus amores, tem algum parênteses aqui? Me dá, ó. Tem parênteses aqui? Tem? Não. Eu eliminei o meu parênteses. Aí, agora o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou resolver, tá? A expressão numérica do jeito que diz a regrinha. Aqui, eu não tenho subtração, adição e multiplicação. Quem é que eu tenho que resolver primeiro? Não é a multiplicação? Então, tudo que vem antes dela, eu vou repetir até chegar. Por quê? Porque a multiplicação, ó, ela está aqui no finalzinho. Então, eu vou repetir, ó, 20 menos 2, mas cheguei na multiplicação. 9 vezes 2 vai ser igual a quem? A de 18, né? Isso é igual. Deixa a tia Valeria só apagar aqui, essa página que já é a questão e lá para a página 139. Depois eu coloco. Então, criança, tá aqui. Nós delineamos a multiplicação. Então, quem foi que nos restou? A subtração e a adição. E agora, tia Valeria, o que é que eu faço? Eu vou resolver na ordem que elas aparecem. Primeiro não vem a subtração, depois não vem a adição. Então, primeiro eu vou resolver, minha amiguinha, quem? Subetração, não é isso? E agora, criança, 20 menos 2 vai ser igual a de 18. Baixo o sinal de mais, baixo 18 é igual. 18 mais 18 vai ser igual a quem? A 36. Então, 36 é o resultado da minha impressão numérica da letra C. Vocês viram aí como foi que a tia Valeria resolveu essas expressões numéricas? A tia Valeria resolveu passo a passo. Crianças, é desta forma aqui que nós resolvemos expressões numéricas. Nós vamos aperfeiçoar mais nos deveres de casa. Porque nos deveres de casa de vocês, vai expressões numéricas. E a gente vai estar aperfeiçoando e batendo na tecla. Que a gente se resolve expressões numéricas. É assim, ó. É dessa maneira. É pequeno essa sequência de operações. Tá certo? Então, muito cuidado. Não vão resolver de qualquer jeito. Por quê? Porque a tia Valeria e a tia Sandra não vão se derrar. Tá certo? Por quê? Porque a forma de se resolver é essa da vida. Tá? É seguir passo a passo as regrinhas que dizem lá no livro de vocês. Tá bom? Então, na expressão numérica repetindo. Envolvendo subedração, adição e multiplicação. Quem é que primeiro a gente resolve? A multiplicação. Quando a gente eliminar a multiplicação. Aí a gente resolve as adições e subedrações na ordem que essas operações aparecem. Tá certo? Então, não é difícil. Façam passo a passo para não poder, para vocês não poder se perder e nem errar. Ok? Então, tá aqui, crianças. Então, a página 132, ela foi corrigida. Tá? Corrijam aí no livrozinho de vocês para que tudo possa ficar tudo respondidozinho. Tá bom? Nós iremos agora, corrigir, a página 139. A tia Valéria até já colocou aqui as questões referentes à página 139. Que diz o seguinte, olha. Deixa a tia Valéria ler aqui o que é que diz a página 139. Agora, fala o seguinte. Determine os múltiplos dos números a seguir, efetuando os cálculos. Vamos lá. 5 vezes 2 vai ser igual a 10. 5 vezes 3 vai ser igual a 15. 5 vezes 4 vai ser igual a quem? A 20. Então, logo, 10, 15 e 20 são múltiplos do numeral quem? Do numeral 5. São múltiplos de um número natural. Tá? Que no caso, eles são múltiplos de quem? De 5. É muito simples essa questão. Vou voltar agora para o C. C vezes 4, 24. C vezes 6, 36. E C vezes 9 vai ser igual a quem? A 54. Não é isso? Logo, crianças. 24, 36 e 54 são múltiplos do número quem? Do numeral 6. Ok? Vamos passar para frente. Vamos agora ver aqui, ó. É, no caso, aqui do 10 ainda, né? 10 vezes 3 vai ser igual a 30. 10 vezes 5, 50. E 10 vezes 8 vai ser igual a 80. Logo, 30, 50 e 80 são múltiplos do número 10. É isso? Letra D. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 5, 40. E 8 vezes 9, 60 e 2. Não é isso? Logo, 16, 40 e 72 são múltiplos do numeral 8. Não é isso? Então, essa primeira questão aí é muito simples. Múltiplos de um número natural também, vocês poderam ver aí, tá na aula, na explicação da Tia Valéria, que é um conteúdo muito simples, muito fácil de se compreender. Ok? Vamos agora para a segunda questão, que diz o seguinte. Calcule os 3 menores múltiplos do número 7. Vai ser quem, crianças? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. Aqui o número 1 está faltando quem é? É o 2. 7 vezes 2 vai ser quem? 14. Então, logo, 0, 7 e 14 são os 3 menores múltiplos do número 7, tá? Vamos para a terceira. A terceira diz o seguinte. Escreva o conjunto dos múltiplos de 3 no espaço A, C, B. Neste caso aí, crianças, nós jamais iremos colocar todos os múltiplos do número 3. Por que, Tia Valéria? Porque, crianças, é infinito. O conjunto dos múltiplos de um número natural é infinito. Tia Valéria mostrou para vocês lá no conteúdo. São conjuntos que não têm fim, tá? Eles são infinitos porque não vai ter fim esse conjunto dos números naturais. Tá certo? Então, aí a gente pode até colocar só alguns múltiplos. Tá certo? Do quê? Do número 3. Vamos colocar 0, tá? Tia Valéria colocar para quem? Para ver se cabe 0, 3. Aí, mais 3, 6. Não é isso? Mais 3, 9. Mais 3 vai ser 12. Mais 3, 15. Aí, aqui, ó. Tia Valéria pode colocar aqui as reticências. Por quê? Porque as reticências é para indicar, tá certo? Que esse conjunto aí dos números naturais, dos múltiplos de 3, não acabou. Não teve fim. E ainda tem mais outros múltiplos pela frente, tá? Então, aí, para a gente não colocar, o Rube também, lógico que não daria, porque a gente ia levar tempo e tempo para colocar todos esses múltiplos. A tia Valéria colocou só 0, que é múltiplo de qualquer número natural. O 3, o 6, o 9. Vocês podem perceber que aí vai seguir uma sequência, ó. 0, mais 3, 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. E assim, sucessivamente. Aí, a tia Valéria fechou ali com a reticência, só para dizer que não acabou os múltiplos do número 3. Ok? Vamos agora para a quarta questão, que diz o seguinte. Complete o conjunto com os 6 primeiros múltiplos de cada número a seguir. Então, aí, foi bom que ele já determinou quantos múltiplos ele quer, não é isso? Então, nesse caso aí, ele só quer os 6 primeiros múltiplos de cada número natural aí. Vamos ver, meus amores, ó. Os múltiplos de 4 vai ser 0, aí mais 4, 4, mais 4, 8. Mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Então, os 6 primeiros múltiplos de 4 vai ser 0, 4, 8, 12, 16 e 20. Tá certo? Vamos ver agora de 6. Vai ser 0, mais 6, 6, mais 6, 12, mais 6, crianças, 18, mais 6, 24, mais 6, 30. Então, os 6 primeiros múltiplos de 6 estão em 0, 6, 12, 18, 24 e 30. Ok? Do numeral 8, vai ser 0, 8, mais 8, mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32, mais 8, vai ser 40. Então, aí, tá os 6 primeiros múltiplos do numeral 8, ok? A tia Valeria vai apagar aqui esse lado, criança, pra tia colocar o resto das questões, tá bom? A tia vai apagar aqui pra tia colocar as outras questões, tá? Ainda continuando. Letra C, ele quer, tá, os 6 primeiros múltiplos do numeral 9. No caso, é a letra D, já, pra finalizar, tá? Isso, a letra D. Então, vamos lá. Qual vai ser os 6 primeiros múltiplos de 9, criança? Vai ser 0, vai ser 9, vai ser 18, vai ser 27, vai ser 36, vai ser 45. Então, aqui, ó, é os 6 primeiros múltiplos do número 9. Tá aqui, ó, 0, 9, 18, 27, 36 e 45, tá bom? Então, aí, nessa questão, que é na questão 4, ele já determinou quantos múltiplos ele queria, tá bom? Vamos pra quinta questão. A quinta questão também é muito simples, ó. A tia Valeria vai apagar aqui esse lado, pra tia poder colocar a quinta questão, tá bom? A quinta e a sexta. Então, crianças, eu espero que vocês estejam acompanhando direitinho essas correções, porque é importante vocês corrigirem, pra que as partes dos livros de vocês fiquem todas respondidas, ok? Então, vamos acompanhar. Vamos agora aqui pra quinta questão. Ó o que é que diz aqui a quinta questão, criança. Determine os múltiplos de 5 menores que 50. Então, neste caso aqui, só vai ser os múltiplos de 5 menores que 50. Então, vai ser quem, crianças? Ó, vai ter 0, vai ter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e quem, ó? E 45, tá bom? Então, aí vai ser quem? Vai ser os múltiplos de 5 menores que 50, tá bom? Tá todos aí, crianças. Todos os múltiplos de 5 menores que 50. Deixa eu te adentrar aqui, 45 aqui, ó. Pronto. E vamos agora, por fim, pra ter essa questão. É a mesma coisa, né? Só que agora vai ser com os múltiplos de 7. Ele diz, determine os múltiplos de 7 menores que 70. Vai ser quem, ó? Vai ser 0, vai ser 7, vai ser 14, 21, vai ser 28, 30 e 5, 40 e 2, 40 e 9, 50 e 6, e 60 e 3. Então, tá aí, certo? Todos os múltiplos de 7 menores que 70, ok? Então, crianças, ó. A tia Valéria corrigiu aqui, tá? A página 132, que era aquelas três expressões numéricas que tinha letra A, B e C. E também já aproveitou e corrigiu a página 139, que foi referente às questõezinhas, referente ao conteúdo lá de múltiplo de um número natural, tá? Então, eu espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas, né? Se alguém aí tinha alguma dúvida em relação a esses conteúdos, né? Eu espero que vocês possam ter tirado as devidas dúvidas, tá bom? E aí, também a gente vai estar, né? A tia Valéria e a tia Sandra vai estar revisando, né? E tirando dúvidas de vocês no decorrer das correções dos exercícios de casa, tá bom? A gente vai estar aí tirando todas as dúvidas de vocês, ok? Então, deixem essas páginas linhas respondidas, 132 e 139, ok? Então, ó, um beijão no coração de vocês e até a próxima aula!